Como é que se fala o nome ali? Tá vendo? Tá vendo, amor? Como é que se chama? Tá vendo, Alexandre? Fale de novo. Como é que se chama ali? Fale, vá. Microrome. Tá vendo, amor? Como é que se chama? Tá vendo, Alexandre? Fale de novo. Como é que se chama ali? Fale, vá. E aqui também agora vai ter um netinho homem. Vem aqui. Vem aqui. Como é que se fala o nome ali? Fale? É. Microrome. Tá vendo, amor? Como é que se chama? Tá vendo, Alexandre? Fale de novo. Como é que se chama ali? Fale, vá. Microrome. E aqui também agora vai ter um netinho homem. Vem aqui. Vem aqui. Como é que se fala o nome ali? Tá vendo? É. Microrome. Tá vendo, amor? Como é que se chama? Tá vendo, Alexandre? Viu? Fale de novo. Como é que se chama ali? Fale? Vá. Microrome. E... E...